O que é que vai ser de mim? Ele era... Ele era meu amor, minha vida, minha força, meu tudo. O que não vai ser de mim? O que é que vai ser de mim? Atenção Brasil, a polícia acaba de prender duas mulheres que estavam entregando uma criança, um bebezinho de 20 dias como parte de pagamento de uma dívida de drogas, depois do intervalo. Próximo domingo, meio dia e meia, ao vivo. Eu estarei com você em um programa que tem tudo o que a gente gosta. Estreia Domingo Record. Cidade Alerta. Oferecimento. Para Tom Assicatarro de toda a sua família, conheça a Espectovic.